E aí pessoal, aqui é o Pedro, bora continuar aqui a série de KZ, então bora lá Bom, geralmente o mundo de gelo ou água são os piores né, então Provavelmente ele ia falecer muito nesse aqui É, o chão escorrega Péssimo sinal já Parece que eu esqueci algumas coisas Como que faz para... Ah tá, lembrei Beleza Meu Deus Ah, acho que tinha que matar o inimigo Beleza E agora, tem coisa por cima? Deve ter né Ah, tá bom, vai, vamos Calma Eu acho que eu tô... Opa, tem um aqui Eu falei, acho que eu tô perdendo muita coisa, porque eu não encontrei letra, acho que a letra era em cima Tá, tá, o que eu tenho que fazer exatamente Tá, eu tenho que fazer uma ordem, é isso? Mas eu não consigo usar o negócio depois Pô, mas é ir de volta, what the fuck Pô Pera, só se eu pular direto em um dos últimos né Pô Complicadinho, hein Caramba Eu tô esquecendo de alguma skill que eu tenho Qual que é o... Como é que acontece eu fazer isso aqui? Passo reto Sempre falta para voltar Tá, eu não poderia matar o primeiro, eu acho Teria que começar do segundo Tá, acho que é isso mesmo, começa do segundo É, boa Não quero fazer muita diferença, né Mas... Vai vir alguma... Caramba 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 Ah, não Fiquei indeciso Me ferrei Não pode... Ah, que saco Fico indeciso É morte Nesse jogo, né Beleza Ah Eu sempre pulo É costume De achar que eu vou conseguir matar o bicho Beleza Ok Ok Eu acho que eu vi uma entrada, mas foi depois Tinha como voltar ali É É Falecimento Cara, como que será que os caras... Eu tava vendo os troféus desse jogo E tem os troféus tipo assim Zerar sem tomar dano, tá ligado Como que os caras conseguem, véi Porque pra mim já tô achando impossível passar as fases Imagina zerar isso aqui sem tomar dano Como que eu desvio daquilo, cara Beleza Cara, eu não sei como que os caras fazem Pra passar sem tomar dano Sendo bem sincero Ué É só uma de neve Tá 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 Tchau 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 quebraram um bicho, tinha esquecido Ai, eu errei O que a fase não parece tão difícil não Comparada com a outra Parece mais tranquilo Eu teria que acertar o bicho Eu tô passando reto, não é possível Geralmente eu erro por não chegar muito perto Agora tá sendo o inverso Até desconcentrei Tomei o dono que não era pra tomar ali não Foi pra ficar chocado aquilo ali agora Beleza Tá Nossa, que ia ser difícil Mas é porque jogo de plataforma Eu geralmente não tenho tanta paciência Igual eu tenho pra RPG Eu sinto que eu sou mais Afobado em jogo de plataforma Do que em outros jogos Que eu jogo Valeu Tá Ixi Ah tá Eu escolho quando eu vou ser jogado Ah, ok Tá na metade Ah, ok Ah, ok Está ficando mais rápido Não tem pressão minha Ok Tá Essa foi mais simples, né? Ah, eu não achei nenhuma fase secundária Os bônus Verdade Ou mais fácil Que foi maneira Pelo menos Foi bem tranquila Comparada a outra de gelo Vamos lá Ué Não posso? Ai meu Deus Outra de gelo Não Ai, tá bom Beleza Eu consigo fazer a plataforma cair Eu consigo fazer a plataforma Ah, você não pode hesitar muito né Hesitou, morreu Opa Tá, qual que é o poder novo? Ah, um dash Top Ah, posso Beleza Podia poder usar as máscaras sempre né Seria roubadíssimo eu acho Acho que é por isso que não colocaram né Hum, tá, eu tinha que ter usado ele como trampolim Beleza Beleza Uh, save, show Já estou feliz Posso morrer em paz agora Tá, vai cair coisa Tem que ir rápido Beleza Hum Tá, fiz cagada Fiz cagada Fiz cagada monstro ainda Tá, não, fiz cagada Eu fui querer ir muito rápido ali Tem que ir um pouco mais humilde Aqui eu acho que tem que ir rápido mesmo Tem jeito Beleza Beleza Tá, e aqui? Como que eu faço? É assim? Ah, é assim Ui Calma Não tá, calma Ai Puts Eu não sei o tempo ali agora Me pegou Será que eu tinha que ganhar tempo batendo na cabeça do Do rabanete ali? Tá Tá, essa primeira parte ok Já deu pra entender o que é pra fazer Já tá Pulei antes da hora Afobação é meu erro nesse jogo, mano É, afobação é meu erro nesse jogo Tem jeito Quando eu afobo é morte instantânea O pior é que eu sei mesmo assim eu morro Tipo Porque eu não consigo Eu gosto de tentar fazer rápido o bagulho Beleza 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 Sem tomar Sem tomar dano ali Só se eu não puder Talvez eu não posso pular, não sei, algo assim Cadê o maio? Cadê o maio? Não! 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 Não saiu um tiro da mãe Não faz isso não Que maldade Ah, tinha um bônus ali em cima Ah, isso foi maldade cara Mas tá muito mais rapidinho Passar as fases agora Tá Já foi pra mostrar que negócio Não vai deixar eu passar tranquilamente Pera, e como que eu Ok Tô tranquilo, por enquanto Tá, e como eu não sei como pegar aqui Eu não vou pegar ainda não Como que Como que eu subo mais rápido que isso Tem como Ah, será que se eu pular na corda Não, se eu pular não vai Mas eu consigo atrasar o movimento Talvez do meu boneco Para dar tempo da corda voltar Se bobear Talvez seja isso Que seja pra fazer Realmente não tem como subir mais rápido Ah, não consegui Ah, acho que eu vou travar nessa fase Sentindo Ah, não consegui Ai, carai Se nem dá letra eu estou entendendo Tá, perdeu o coração O pulinho vai ser um pouquinho mais alto, não é? Mas tudo bem, fazer o que? Não? Não, acho que não era pra mim fazer isso, né? Mas tudo bem Deu pra chegar no save, perfeito Que maldade isso, viu? Meu Deus, eu não confiei Tá Tá bom, tá bom, tá bom Não tinha como saber, né? É maldade isso que o jogo faz, tá? Ele te dá vida, mesmo sabendo que não tem como Sobreviver Tipo, toma essa vida aqui, ó Mas, tipo, não serve de nada Porque você cai no buraco, você tá morto Ai, meu Deus, eu pulei a mais Tô ferrado Beleza, essa parte aqui Começando a decorar Não vou pegar a letra, não Tá, tomei o dano Fazer o quê? Então, o problema é aqui, né? Beleza Beleza Um era embaixo Não tem uns que é rápido Uns que não Ok Vamos lá Eu que não vou arriscar pegar aquilo nem ferrando Mil vezes perder o negócio, velho Ah Não podia ter acontecido aquilo Cara, eu não vi a plataforma Eu juro que eu não vi Eu achei que era um pulo direto Ah, cara Eu fui enganado por mim mesmo Meu Deus do céu Aí Beleza Aí Tá, pelo menos não perdemos a vida aqui, tá? Beleza Eu esqueci que aquele era mais pro Só vamos Nem vou arriscar Cara, essa fase Misericórdia Parabéns pra todo mundo que consegue continuar esse jogo, viu? Porque não é fácil, não Falta quantas fases, dá pra ver? Não, né? Eu queria saber quantas fases faltam Acho que eu não tenho como olhar Mas bom, gente O vídeo é ficando por aqui Me deixo lá no canal Até a próxima E fui E fui Tchau 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 Tchau